Quando o nosso coração é abençoado pela luz de Deus, a nossa vida está sempre iluminada e os nossos passos são sempre guiados para o caminho do bem. Deus é amor, é paz, é força. Confie a sua vida ao Senhor e Ele nunca lhe abandonará. Seja, alimente a sua fé e o seu coração nunca será tomado pelo desespero. Por mais difíceis que sejam, os desafios que apareçam no seu percurso, quem planta Deus no coração aprende a semear a bondade, a humildade, a paciência e a compaixão. Ame a Deus acima de todas as coisas e esse amor voltará para a sua vida e, assim, será capaz de amar ao próximo. É o amor de Deus que nos une no mundo. É só o amor de Deus que é capaz de combater o mal em nós e em tudo o que nos cerca. Tenha fé em Deus. Tenha Deus no seu coração. Tenha fé em Deus.